Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. O que é o agronegócio? Agronegócio é um setor econômico bastante importante para a sociedade mundial, pois envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores, como a agricultura, a pecuária e a indústria, além do comércio que consome seus produtos. Nesse setor, o emprego de tecnologia é intenso, não sendo restrito ao campo rural, estando também presente no campo industrial, com indústrias de sementes, adubos, agrotóxicos e outros insumos agrícolas. O Brasil é o quarto país que mais produz alimentos e o segundo colocado em exportações de grãos. O agronegócio se refere a todas as atividades econômicas relacionadas ao comércio de produtos agrícolas. Por conta disso, da importância do Brasil, é que nós vamos conversar hoje aqui com Guilherme Saldanha, que é secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte, e com Franco Marinho, que é o gestor da área de fruticultura do SEBRAE-RM, sediado lá em Mossoró, exatamente onde tem a mais importante produção de frutas no nosso Estado e talvez do Brasil. Bom dia, Guilherme Saldanha. Eu vou lhe chamar de Guilherme, que é como eu lhe chamo pessoalmente. Bom dia, Gênero. Prazer enorme estar conversando com você, com o meu querido amigo Franco. Vamos falar um pouquinho desse setor que é extremamente importante para o país, para o mundo. O Brasil manda alimento para mais de 170 nações, o Rio Grande do Norte manda um pouquinho, especialmente nossas frutas, e vamos bater esse papo aqui, sim. Bom dia, Franco. Satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia, Gênero. Quero agradecer o convite de estar aqui no seu programa com o nosso amigo Guilherme Saldanha, secretário de Agricultura do Estado. E vamos conversar um pouco sobre a atividade do agronegócio, que é extremamente importante para a economia do nosso Estado e do país. Estamos aqui ao lado de amigos, porque eu sou amigo dos dois há muito tempo. Guiga, os números que eu disse são esses mesmos? O Brasil é o quarto maior exportador de alimentos do mundo? O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. É de grão, né? Perde em algumas situações para a proteína animal, apesar de a gente ser o maior exportador de carne de frango. Perde para de gado, né? Perde para de gado, salvo engano, que os Estados Unidos ainda é o maior exportador. Os Estados Unidos ainda é o maior. Mas a gente é o maior hoje exportador de soja do mundo. A previsão é que até 2030 nós seremos o país maior exportador de alimentos do mundo? Gênero, o Brasil ainda tem muita terra agricultável, do ponto de vista que pode ser explorada sem nenhuma necessidade de desmatamento, especialmente lá na Amazônia. Ainda tem muita tecnologia para ganhar conhecimento, especialmente nos pequenos produtores, agricultores familiares. E a gente, ao longo desses últimos 20 anos, todo ano a gente solta foguetão porque os números aumentam todo ano. Mas o Brasil hoje, por exemplo, vai bater um recorde aí, algo em torno de 290, já estão falando até em mais de 300 milhões, de toneladas de grão. Os Estados Unidos produzem 450 só de milho. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para fazer. O agro ocupa muito pouco espaço no território brasileiro, cerca de 32, 36%, alguns números. A Embrapa fez um levantamento fantástico ano passado, de satélite. E a gente chega aí em torno de 36% dito pela Embrapa. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer. Devemos e contribuímos com a preservação ambiental. Todo produtor rural brasileiro deixa 20% de sua propriedade, até 80% no caso, quem está lá na Amazônia, que é a obrigação de proteger. Ou seja, a gente tem essa capacidade ainda de crescer. E com a reserva de mata nas fazendas. Reserva de mata, reserva legal. Obrigatoriamente, cada produtor rural brasileiro faz isso. Nós temos perspectivas aqui de oferecer para os norte-riograndenses possibilidades de empreender pelo mundo do agronegócio? Eu não tenho dúvida. Recentemente, a maior empresa agrícola do Rio Grande do Norte, a agrícola famosa, com mais de 9 mil funcionários, o maior exportador de fruta do Brasil, sediada aqui no Rio Grande do Norte, com vários empregos aqui no Rio Grande do Norte, foi vendida por um fundo internacional, um pedaço dela foi vendida por um fundo internacional. Ou seja, o Rio Grande do Norte... É um fundo espanhol. O Rio Grande do Norte está sendo visto hoje, as empresas do agro do Rio Grande do Norte estão sendo vistas por todos esses players mundial, pela sua capacidade que tem de produzir fruta. Com a chegada das águas do São Francisco, a proximidade que nós temos dos portos, seja o porto do Ceará, seja o porto de Natal, a região produtiva, a gente ganha de logística muito bem lá do Vale do São Francisco, que está a quase 900 quilômetros de um porto, e hoje a logística de rodoviária no Brasil é muito cara. Eu não tenho dúvida que a gente está no radar do governo do Estado, uma cobrança, inclusive, da própria governadora, para a gente ficar atento, a governadora Fata pediu isso, de que a gente pode dobrar isso. Se o Rio Grande do Norte tem um projeto de criar 100 mil empregos direto, está na fruta e cultura irrigada, está na agricultura irrigada. Hoje tem o quê? Hoje a gente tem em torno de 55 mil hectares irrigados. Não, não, eu digo em termos de empregos. De empregos, a gente tem mais de 150 mil empregos registrados de carteira assinada nesse negócio do Agro Negócio. Tudo isso? Tudo isso. De carteira assinada, com segurança trabalhista, segurança previdenciária, esse é um setor que a gente tem um carinho muito especial, é prioridade do governo da professora Fátima e estamos à frente disso e é um orgulho danado. Dá um trabalho e a gente fica feliz e satisfeito. Deve dar trabalho, mas deve ser bom, porque você está lá no caderno que não saiu, não é? O cara diz, ah, dá muito trabalho. Ah, é? Franco, que setores da economia, que setores do agronegócio você acha que podem ser estimulados para que os, digamos assim, os profissionais entrantes, essa geração mais jovem, possam investir, acreditar nela e fazer o seu futuro nela. O que você diria como sugestão? Como pica? Olha, o Estado do Rio Grande do Norte tem uma vocação, como o Guilherme falou, para a fruticultura. Mas a gente tem uma tradição aqui também, a gente vem de longe, por exemplo, meu avô e o ouro branco, nós tínhamos aqui o ouro branco, que era o algodão. O algodão, exato. Depois nós temos tradição no algodão, na própria cana de açúcar, no caju, no coco, tem uma série de coisas que nós temos tradição, não é? É, e o Rio Grande do Norte, por ter essa vocação, por exemplo, nós temos a caju cultura em todo o Estado do Rio Grande do Norte, que ela gera muito emprego, oportunidade de negócio, e que a gente está no processo, junto com os parceiros, de recuperação desses pomares. É uma atividade extremamente importante. A agricultura irrigada, para o jovem, aquele que está querendo empreender no início, também sim, eu não entraria na questão do melão inicialmente, por outras questões de tecnologia, de investimento muito alto. São várias oportunidades, inclusive pequenas indústrias de processamento, de doze... Vamos supor o seguinte, tem uma pessoa que está nos assistindo agora, um telespectador, que mora com a família, tem uma pequena propriedade aqui, Monte Alegre. Vamos supor aí, dez hectares. O que é que ele pode fazer lá? Pronto, a gente tem que avaliar a questão, se tem água, tem energia... Mas tem potencial para fazer, para gerar negócio? Tem, para gerar negócio. Por exemplo, algumas atividades que geram um valor agregado, como culturas como maracujá, como hortaliças, que você agrega valor e requer pouca mão de obra. E tem mercado para comprar imediatamente. Tem mercado para comprar. E a proximidade com Natal? A proximidade com Natal. Uma terra dessa pertinho aqui de Natal, a logística, sem entregar, facilita muito. Nossas hortaliças, muitas vezes, vêm de fora, daqui para a César de Natal. Então, tem oportunidades. Agora, o que é que tem que acontecer? Levar a atividade de uma forma profissional. Tem que procurar tecnologia, inovação e de micro custos. Vocês dão um suporte total? Total. No Sebrae? Total. A gente trabalha muito nessa área da gestão da pequena propriedade, da levar inovação tecnológica para todos os níveis de produtores. Se você tem ideia, nós introduzimos há dois anos atrás, inclusive lá no Diba, a questão da utilização de bioinsumos para diminuir custos de produção, melhorar a eficiência da produção. O Diba é o distrito industrial do Baixo Açur. Você deu a sigla e o telespectador não sabe. É em Alto do Rodrigues, é o distrito de irrigação do Baixo Açur, que é um distrito extremamente importante para a economia do estado do Brasil. Agora com o limão, né? O limão está sendo introduzido no estado do Rio Grande do Norte muito fortemente, com foco também na exportação. Sim. Essas atividades, elas têm que ser conduzidas de forma profissional realmente, né? Tem que trazer tecnologias, como negócio, como qualquer negócio. Como qualquer negócio. Não existe mais essa fazenda, essa propriedade rural que se faz aquilo por amor, por carinho, por vocação ou até mesmo por tradição de familiar. Hoje uma propriedade rural, ela tem que ser empresa, boa gestão, capacitação, tecnologia, para você ter não só os frutos da colheita, mas os frutos financeiros. Historicamente era assim, né? As boas fazendas, as fazendas bem administradas, elas sempre deram bons resultados para os seus proprietários. A gente ficou tão desacostumado com chuva que a gente até esqueceu que as fazendas eram que geravam a riqueza do campo, a riqueza das famílias. Os fazendeiros antigamente eram pessoas que viviam das fazendas, mas é porque aí depois fomos vendo sucessões de secas. Eu digo sempre que eu passei a vida inteira escutando meu avô Zé Tinoco, o avô Tinoco dizia o seguinte, rezando para ter chuva. Olha que a fazenda dele era boa esperança aqui em São Paulo do Potangir, pertinho daqui. Um canto que teoricamente chove bem melhor. Com vários açudes, com tudo no mundo e ele vivia o tempo inteiro. Era uma fazenda de mil e poucos hectares o tempo inteiro atrás de chuva porque tinha gado. A fazenda era completa em termos de produção, ele tinha gado, tinha produção, tinha uma série de coisas, muitas fontes de renda para a fazenda. Ele vendia leite, ele vendia carne, os próprios animais e criava... Algodão deveria ter também. E algodão criava ovinho, ovinho, caprino, caprino, bovinho, tinha tudo. É só para dar uma panorama porque o objetivo da gente é mostrar para quem está no campo, quem está nos assistindo aí no interior, na literatura ou afora ou também na capital, que é possível você, também no setor da agricultura, no agronegócio, você empreender e fazer diferente, não é isso? Não, tenho dúvida disso. O agro brasileiro, essas questões que a gente já falou aqui, Gênero, ele ainda tem muita coisa para crescer. Existe hoje, no Brasil, os números falam que tem 20 milhões de pessoas passando fome, no mundo tem mais de um bilhão e quando nós chegarmos em 2050, que a população passada os 10 bilhões, já fala-se que vai ter 2 bilhões de pessoas no mundo passando fome, essas pessoas precisam de alimento. E hoje, onde é que é um canto estável do ponto de vista da economia, do ponto de vista da democracia que nós temos e nós precisamos preservar isso muito bem e a capacidade de produzir alimento é aqui no Brasil. A China compra muita coisa do Brasil, compra ferro, compra alimento, compra soja, mas nunca tem comprado milho. E a China, esse primeiro semestre, iniciou umas compras, está comprando 17 milhões de toneladas de milho aqui do Brasil. Sai de qual cidade? Do qual estado de São Paulo? Isso vai sair lá de São Paulo, Mato Grosso, deve sair lá pelo Porto de Santos ou Paranaguá. O fato é que para produzir essa pequena compra que a China vai fazer esse primeiro semestre aqui no Brasil, essa 17 milhões de toneladas, precisa de 2 milhões de hectares de terra. Veja que negócio fantástico. A China, o chinês, está precisando de milho lá, eles não são bobos, vivem em uma grande cadeia de negócios hoje, a China, talvez a maior do mundo brigando ali com os Estados Unidos. Onde é que é um país que eu consigo comprar 17 milhões de toneladas de grão para não faltar aqui, de milho, para não faltar aqui? É o Brasil. Então essa capacidade que a gente tem... Mas o Brasil já tinha essa produção, não. Não, alguém vai produzir a mais nessa safra que nós estamos encerrando, agora a safra encerra em junho, para atender essa demanda da China. Talvez falte algum milhão de toneladas em algum canto porque a China comprou 17 a mais. Ou seja, pode aumentar o preço do milho aqui dentro. Do milho aqui dentro e consequentemente da carne, da carne de frango, da carne do porco, todo mundo come milho. Milho e soja são os principais itens da alimentação dos animais. Dos estados do Nordeste, os mais próximos aqui, a melhor situação de água é a nossa? É uma das melhores de segurança írica, não tenho dúvida disso. Teve empresa do Ceará que na época da Grande Seca veio se instalar na região do Vale do Sul. Do Vale do São Francisco, que vieram para cá. Vieram para cá. Nós temos três empresas espanholas produzindo melão aqui no Rio do Norte. Nós temos uma empresa granadense produzindo melão aqui no Rio do Norte. Estou falando sobre isso porque a gente aqui, o Norte-Granense, não sabe disso. A gente acha que aqui é o fim do mundo em matéria de água e não é, né? Não é, não. Muito pelo contrário. A gente tem muitos reservatórios grandes, hoje quase todos interligados através de adutores, de canais. E água do subsolo também que nós temos um potencial gigantesco. A região de Apodi, por exemplo, as empresas foram se instalar na região de Apodi, na região do Panema, de Caraúas, por questões de lençóis freáticos aqui. Pode tirar. Deixa eu fazer uma observação. Quando o empreendedor for, como você fez aquela pergunta, a gente tem que ver assim, as regiões do Estado do Rio do Norte, elas estão muito com algumas certas vocações. Por exemplo, a nossa região lá é melão, é fruticultura realmente pura, né? Nós estamos com trabalho e aí com o governo do Estado está sendo ampliado esse trabalho para voltar à questão do algodão. Então, nós temos um trabalho no Ceridó, a vocação do Ceridó, pouca água, então a gente trabalha a parte da vocação do Ceridó. Temos um trabalho lá com a Fundação Riachuelo, a Embrapa, algodão, e agora ampliando esse trabalho com o governo do Estado em todo o Estado do Rio do Norte, recuperando a atividade da produção do algodão, que não é irrigada, é de sequeiro. De sequeiro. Nós estamos em parceria com... E aí o pequeno produtor, essa família que quer entrar numa atividade, por exemplo, na região do Ceridó, procura o governo através da EMAT, através do SEBRAE, da unidade do SEBRAE, e se insere nesse processo. E tem uma vocação muito especial no SEBRAE, inclusive já foi pauta desse programa, a questão dos leites, dos queijos artesanais. É a maior bacia leiteira do Rio Grande do Norte de hoje. O SEBRAE tem um trabalho fantástico lá. O governo do Estado está imbuído através lá do nosso EDIAR, de registrar essas queijeiras, levar o nosso queijo produzido aqui no Rio Grande do Norte, em pequenas queijeiras do Rio Grande do Norte, para o Brasil inteiro, especialmente para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu acho que vai faltar leite e vaca para produzir, se a gente conseguir abucanhar esses mercados. Ganhando prêmios aí. Domingo de manhã, falando de queijo de manteiga, queijo da Neste de Janeiro, são maravilhosos. Fruta, mel. Eu vou chamar, eu vou chamar o intervalo e o mundo dos negócios volta já. Não sai daí não, que a gente volta já com esse papo aqui bem legal sobre as coisas da área do agronegócio aqui no Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, hoje falando aqui sobre o agronegócio com foco no potencial na área do agronegócio aqui no Estado. Eu estou conversando aqui com o Guilherme Saldanha, velho e querido amigo Guiga Saldanha, que é secretário da Agricultura do Estado, e também com o Franco Marinho, outro querido amigo já de muitos anos lá de Mossoró, que é quem é, quem faz a gestão no SEBRAE da área da fruticultura. Portanto, duas grandes experiências que a gente está trazendo para você, para estimular você a se quiser empreender no campo. Voltamos aqui. Você estava falando, Franco, sobre esse potencial que nós temos. A gente falou já muita coisa aqui. Você me dizia no intervalo? estão produzindo vinhos aqui no Estado, frutas, uva aqui no Estado? É, uva no Estado. A gente teve aqui na região do Mato Grande, estamos com a área plantada através de orientação do SEBRAE, com nossos consultores em Apudi. Inclusive, o empresário está ampliando a área, está dobrando a área e o outro está na fase de mudança de copa. Tem Iupanema, nós temos áreas plantadas com uva, enfim, é uma atividade que o Rio Grande do Norte tem potencial, é um investimento relativamente alto, inclusive o Banco do Nordeste passou, que é um grande parceiro do SEBRAE, passou a financiar essa atividade do Estado do Rio Grande do Norte, porque não tinha, como o Banco do Nordeste do Rio Grande do Norte, essa possibilidade. Então, a partir do ano retrasado, já está fazendo financiamento para quem tiver interesse de introduzir a uva. e eu comentei com você que nós fizemos um projeto, o primeiro projeto que nós realizamos, piloto aqui do Estado do Rio Grande do Norte, de uma vinícola. Vai se produzir vinho aqui em Monte Alegre, o empresário procurou o SEBRAE, a gente contratou uma consultoria, foi todo um estudo, está sendo construído, foi do zero. Ele introduziu a uva para o vinho lá na fazenda dele, com consultoria, claro, e aí a gente fez esse projeto e foi interessante, porque o Ministério da Agricultura quando foi aprovar o mapa, ele teve que procurar outro Ministério da Agricultura que tinha know-how para avaliar um projeto desse tipo, entendeu? Foi aprovado, está em fase de implantação, eu espero que daqui para a Spofrute, em agosto agora, a gente possa estar demonstrando, degustando o vinho produzido aqui ao lado de Natal. Fala um pouquinho sobre a Spofrute, para o nosso telespectador saber do que a gente está falando. A Spofrute é uma, talvez a principal feira de fruticultura do nosso país, acontece a cada dois anos em Mossoró, a realização do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, COEX, com o apoio do SEBRAE, com a Universidade, com o Governo do Estado através da Secretaria da Agricultura, são muitos parceiros envolvidos e esse ano a perspectiva, a gente, é de crescer muito a feira. A última realização foi muito grande, tem participação de pessoas de fora, do exterior, visitando o Mossoró nesse período. Os compradores da rede de supermercados da Europa vêm para cá ainda? Vêm, vêm. A gente realizava rodadas internacionais em umas edições passadas, mas hoje eles estão vindo normalmente, vão visitar o setor produtivo, a área plantada, já está vindo, muito interessante. A ExpoFruit virou uma grande feira de negócio. De negócio. De negócio. Do Brasil, né? Do Brasil. E eu não tenho dúvida que hoje as visitas, antigamente convidavam para vir para rodada de negócio, hoje os maiores compradores de fruta da Europa, Espanha, Holanda, Inglaterra, todo mundo vem para cá conhecer como é que se produz a fruta e conversar, fazer negócio, comprar fruta. A gente alimenta a Europa de fruta durante o inverno deles lá, é isso? É isso. Seis meses fornecendo fruta daqui para lá? Uns quatro, cinco meses mais ou menos. Dá. Os países da Europa, eu diria que mais de 15 países hoje. Vai fruta para a Rússia, vai fruta... Emirados Árabes. Emirados Árabes está indo fruta, está indo fruta para os Estados Unidos, está indo fruta para o Canadá, o Mercosul aqui, que é no período do verão nosso, está certo? Antigamente ninguém exportava fruta no primeiro semestre, está certo? A gente está exportando muita fruta para o Chile, para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, isso é muito bacana. Até porque ficou dando continuidade, as fazendas, elas meio que paravam no período do inverno e você tem um volume de funcionários que uma agrícola famosa tem de nove mil e você demitir oito mil e recontratar e isso ficou bacana porque criou-se esse, é melhor, encontrou-se esse mercado de fruta aqui no Mercosul também. Só para a gente ilustrar aqui para o nosso telespectador, infraestrutura de transporte para escoar essa produção gigantesca de fruta daqui, como é que está isso? Gênero, do ponto de vista das rodovias, apesar de a gente reclamar muito das rodovias brasileiras, mas essa BR-304 que liga a produção até o Porto de Natal. Essa a gente reclama porque é estreita, né? Porque é estreita, inclusive a governadora Fátima Nudir, a posse dela, falou do projeto para a gente tentar duplicar ela ainda nesses próximos quatro anos. O grande gargalo que nós temos, infelizmente, ainda é o Porto de Natal. O Porto de Natal tem problemas de infraestrutura, de falta de tomada e isso é inconcebível. Ainda? Ainda, né? Faz três anos que se fala sobre isso. Pois é. E a última preocupação é que a Companhia de Navegação anunciou que só vai levar nossas frutas agora em fevereiro e aí existiu uma preocupação. Isso não é... Esse problema não é causado pelo governo do Estado, muito pelo contrário. A governadora Fátima teve... Ocorreu, as notícias correram sobre isso e de imediato ela me chamou e a gente está fazendo um trabalho junto com os exportadores. Essa é a empresa de onde? É francesa? É francesa. CMA, CGM. Junto com a própria Coderne, para a gente pegar todas as características do Porto, pegar todo o volume de fruta que é exportada pelas 30 ou 35 empresas que atuam nesse segmento aqui no Rio Grande do Norte. Estamos com o Sebrae, está sendo parceiro na formatização desse documento e vamos fazer uma missão agora para visitar os principais armadores logísticos que podem entrar aqui no Porto Natal. O Porto Natal também tem problema para entrar. Os grandes navios hoje que operam carga mundial não entram por causa da ponte. Mas enfim, a gente está indo, não é franco? Junto com o Sebrae, com a diretoria do Sebrae, a Federação da Agricultura está indo, os exportadores estão indo nessa missão, o COEX, através do COEX. Conrado, você falou da parte de peixe, está incluído também na sua área, na Secretaria da Agricultura também está lá a área de peixe, de pesca, como é que está aquele terminal pesqueiro? Vocês iam fazer uma privatização, estava programado, está na Ribeira, como é que ficou? Exato, o governo do Estado fez muito bem se defender de casa, a gente quando assumiu a Secretaria, a gente, todos os entraves burocráticos que tinha, existia uma briga judicial da empresa que começou a construção, a gente encontrou uma solução, inclusive judicial, foi homologada na Justiça, a gente via CBTU, encontramos a solução para o acesso ao terminal pesqueiro, que foi feito um terminal pesqueiro que não tinha acesso, existe um aponte por cima ali do... Iam fazer, iam fazer, nunca foi feito, e nós, já agora na gestão da governadora Fato, nós entregamos a licença ambiental, era o único terminal pesqueiro que tinha uma licença ambiental, e hoje a burocracia, a exigência ambiental é muito forte, não tem qualquer atividade, isso leva pelo menos dois anos, mas infelizmente o governo federal fez um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, estava lá, mas não houve ninguém interessado, e aí eu acho que os empresários daqui engoliram meio que essa mosca, o governo do estado, agora na equipe de transição do presidente Lula, eu tive com uma parte da pesca, está sendo recriado, já foi recriado, o Ministério da Pesca já foi recriado, e eu acredito que o governo federal deverá fazer uma concessão... O ministro da pesca é de onde? O ministro da pesca é de Pernambuco, deputado federal de Pernambuco. Por que eu perguntei sobre isso? Porque há algum tempo eu falei com você já, há alguns anos, e eu falei com o professor Cortez que trabalhava na secretaria, a gente sabe que tem um fluxo gigantesco de barcos internacionais no Atlântico Norte, aqui fora da... nas áreas... águas internacionais aqui. E há uma proibição enlouquecida de burra que impossibilita que esses barcos abasteçam... Aliás, eles deixam as pescas aqui e reabasteçam aqui. Então, os barcos estão aqui no nosso litoral, eles vão ao Uruguai, chegam lá e desembarcam as pescas que são enviadas por avião, reabastecem o barco e voltam para cá para pescar. se nós tivéssemos uma... se isso virasse uma ação de governo, e aí tem que ser o governo federal, porque a legislação é federal, e possibilitasse esses barcos de abastecer aqui em Natal, talvez fosse a redenção, não apenas de Natal, mas sobretudo da Ribeira, porque você dá irrigaria ali com inúmeros barcos comprando mantimentos e combustíveis e tudo. Abastecimento. Abastecimento, tudo. Mantimento para pesca, não só para os pescadores, então isso está no radar, está certo? E eu acredito que a própria governadora já tratou disso. Se o governo federal não... A gente vai pedir o terminal pesqueiro para a gente fazer a concessão. Eu falei sobre isso. A gente quer ver isso esse ano já encontrado a operação para aquele terminal pesqueiro. Eu perguntei sobre quem está ocupando o Ministério da Pesca, porque isso, na época que nós falamos, essa legislação foi fruto de uma ação dos produtores da área de Santa Catarina, se eu não me engano. eles estabeleceram que não podiam, os barcos não podiam abaixar aqui. Por quê? Porque eles queriam fazer uma reserva de mercado lá. Ora, nós estamos aqui a quase 3 mil quilômetros de distância. É fechar os olhos para um potencial de desenvolvimento para o país. Noutra região, uma região que precisa como a nossa. Perfeito. O raciocínio é esse. Bota na sua porta aí. A gente está sentando a equipe da Secretaria da Agricultura, todos os coordenadores, amanhã estão me entregando uma série de projetos que a governadora Fátima pediu ainda no final do ano passado, está certo? para a gente apresentar ao Governo Federal, já acredito que na segunda quinzena de fevereiro, a gente apresenta ao Governo Federal todas as demandas da Secretaria da Agricultura, seja no Ministério da Pesca, seja no Ministério da Agricultura, seja em outro órgão de desenvolvimento, desenvolvimento regional. A gente está com um projeto muito bacana e estamos viabilizando recursos. Vou falar, conversar com o meu colega amanhã, vai tomar posse, Paulo Varela, sobre o... Na Secretaria de... Recursos hídricos. Excelente pessoa, não é? Exato. Aliás, já tomou posse, viu? É, exatamente, tomou posse. Para a gente tratar de um canal para levar água para o Mato Grande. O Mato Grande é uma grande fronteira agrícola, terras planas, totalmente agricultáveis, mas tem problema de água, férteis, e a proximidade é 70 quilômetros do Porto Natal. Você imaginou produzir uma fruta ali, rodar só 70 quilômetros para chegar no Porto Natal? Não é suficiente, porque ali tem a produção de energia eólica gigantesca. A gente está elaborando um termo de referência para fazer uma licitação para contratar os primeiros estudos para tirar água do Rio Açú ou da barragem direto e levar água para o Mato Grande. Uma pergunta rápida para Franco. Em todas as regiões do Estado, o nosso solo permite produção? Quase todas as regiões do Estado. A gente tem que avaliar quais são as potencialidades. por exemplo, a região aqui do Mato Grande, nós temos potencial grande para cajucultura, grande para fruticultura, abacaxi. Abacaxi já tem. Abacaxi é maravilhoso lá, É o marinho de todos. É o marinho de todos. E que a gente pensou até em fazer alguma coisa referente à indicação geográfica. É importante, Gênero, é sempre ter alguém avaliando as questões de possibilidade de exploração. O Estado é tão rico, Gênero, que a gente pode até fazer um comentário aqui, que nós temos produção de ostra, nós temos produção de camarão. Produção de ostra aqui, em Georgina Vilem, em Baldo Sul. E que, inclusive, o Sebrae vai iniciar um trabalho para indicação geográfica da ostra. Entrevistamos aqui o Márcio Cacenstock, que produz lá. O pessoal da ProUstra, eles vão assistir esse programa. Exatamente. Nós vamos iniciar um trabalho para indicação geográfica para a ostra, nós estamos com indicação geográfica para castanha de caju, na Serra do Mel, Mel de Jandaíra, na região de Jandaíra, indicação geográfica. Poder fazer o mapa com as produções. Sim. Para a gente saber por reino. De fruta tem, de fruta é bem característico. Por exemplo, essa região nossa aqui é para mamão também, né? Nós estamos muito bem nos quatro M's. Acabamos de liberar agora a exportação de banana para o Egito, voltamos a exportar banana com muita força. O que são os quatro M's? Os quatro M's é melão, o primeiro, o segundo melancia, o terceiro mamão e o quarto manga. Manga. Detalhe, nós somos os maiores exportadores de fruta do Brasil. De cada quatro dólares que o Brasil exporta de fruta, um é produzido e exportado aqui no Rio Grande do Norte. 25%. 25%. Eu vou pedir a vocês uma mensagem final para a gente concluir o nosso programa. Eu queria, Franco, que você dê essa mensagem para quem está nos assistindo aí e para concluir a nossa participação aqui. A mensagem é que o Sebrae, o Rio Grande do Norte tem um potencial muito grande para as atividades agrícolas. É procurar os parceiros, o Goiânio do Estado, Sebrae, Ematé, Senar, todos, para que possa lhe orientar e você, a partir da sua propriedade, do seu município, melhorar o desenvolvimento local, o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Agora é com você, Guilherme Saldanha. Tem um, você é marqueteiro e dos bons, e tem uma rede de televisão que fala que o agro é top, o agro é tudo, o agro é pop, o agro é tudo. Enfim, e o governo do Estado está junto, preocupado e atento ao bom desenvolvimento dessa atividade. Junto com as parcerias, a gente não faz absolutamente nada sozinho, tentar fazer sozinho vai ser muito difícil, talvez até impossível, e encontrando caminhos de racionalização, de parcerias, dialogando com as prefeituras, dialogando com o setor produtivo, aí a gente que encontra esse caminho mais fácil. agradeço o nome do programa Mundo dos Negócios a participação do secretário da Agricultura do Estado, Guilherme Saldanha, de Franco Marinho, que é o gestor da fruticultura no SEBRAE. Convido você a que está aqui todo domingo com a gente, vendo as coisas, as produções, as empresas, os empresários, os negócios aqui do Rio Grande do Norte. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui, desejo a você um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo programa. Oferecimento SEBRAE A força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você.